Olá, bom dia a todos. O meu nome é Jorge Zagal. Bem-vindos a mais um review com a Onboard Surfboard. Desta vez trago-vos aqui o modelo Shortboard Series 1.5. Este será o modelo para ondas com mais qualidade. A curva de rocker, sendo já um rocker acentuado de nose ao tail. Estreitamos também a zona do tail. Continuamos com as três opções, Swallow, Round e Squash, mas diminuímos essa área. Em termos de fundo, o Single começa bem à frente, passando depois aqui para um Double Concave. Esta prancha é uma 6'4", uma prancha com 36 litros. Ideal para viajar ou para quem goste de surfar ondas com mais potencial. Obrigado por assistirem a mais este review, um grande abraço e boas ondas para todos.